Ai, então mas, mas o Benfica fez frente ao PSG, que novidade, diz lá, oh Neymar, onde é que estás tu, um barquém, um Messi, quem, não sei Sim, eu conhecia alguns que estavam no meio, mas vi que houve pessoal que também não veio, tipo quem, Neymar Sim, a nossa garra estava muito afiada, eu vi a outra equipa muito aziada Vi, vi bueta faltas por marcar, cartões amarelos por demonstrar Mas estávamos cegos e demos tudo Mas havia algo a chamar, a força e a garra a demonstrar Havia um PSG que estava em apuros Ah, pois é, mas quem é que é o meu papé? O Neymar nem se aguenta o outro pé, o nosso Benfica teve fé Ah, pois é, o António ontem foi rei Quem ele guardou eu não vi, eu nem sei Até o Messi foi jurar para a Bahia Fomos com toda a garra, o povo ficou bonito Devíamos, era ter ganho Mas que jogo tão lindo A Águia a voar mais alto foi tão bonito Devíamos, era ter ganho O PSG ficou partido Ah, pois é, mas quem é que é o meu papé? O Neymar nem se aguenta o outro pé O nosso Benfica teve fé Ah, pois é, pois é, o António ontem foi rei Quem ele guardou eu não vi, eu nem sei Até o Messi foi jurar para a Bahia Fomos com toda a garra, o povo ficou bonito Devíamos, era ter ganho Mas que jogo tão lindo A Águia a voar mais alto foi tão bonito Devíamos, era ter ganho O PSG ficou partido Ah, pois é Ah, pois é, isto é para vocês que diziam Que o Benfica ia perder contra o PSG Mas quem é que é o PSG?